Olá, boa noite. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse no primeiro discurso oficial que o governo dele vai quebrar paradigmas. Um ele já quebrou mesmo antes de ser eleito. Bolsonaro foi o candidato que usou as mídias sociais como nenhum outro. Ele manteve o contato com o eleitor e conseguiu alcançar milhões de pessoas com a campanha na internet. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Rede Mídia de hoje analisa o poder das redes sociais nas eleições deste ano. E para analisar o poder das redes sociais, o papel da televisão na campanha e no resultado das eleições estão aqui no estúdio Virgílio Almeida, professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e Lucas Cunha, que é cientista político. E os dois vão fazer uma análise aqui para a gente dessa eleição que teve um elemento que já tinha aparecido nas eleições dos Estados Unidos e neste ano apareceu no Brasil com força total. Vou começar aqui com o professor Virgílio Almeida, que é da Ciência da Computação da UFMG. Professor, as mídias digitais realmente definiram a eleição? Pois é. Se definiram aí é uma questão que vai ter que ser elaborada, mas que elas tiveram um papel decisivo na criação da imagem do candidato Bolsonaro, das notícias referentes às ideias dele e na disseminação das chamadas notícias falsas. Se nós olharmos o panorama, o candidato eleito, ele tinha um tempo de televisão muito pequeno. E, no entanto, ele manteve as ideias dele acesas em todos os segmentos da população. Isso foi possível por causa das redes sociais, por causa do WhatsApp, por causa do Facebook, por causa do Twitter. Tem características interessantes que nós vamos elaborar um pouquinho mais aqui sobre elas. Com certeza. Lucas, o Bolsonaro, ele não participou de debates, fez a campanha toda pela internet, fazia tweets todo dia. Claro, ele teve o problema da facada, teve aquela agressão covarde. E aí ele teve que ficar em casa mesmo. Ele foi obrigado a ficar em casa porque não podia sair, não podia se deslocar, apesar de no finalzinho da campanha os médicos o terem liberado, mas ele optou por ficar em casa e não participar de debates e fez a campanha toda pelas mídias digitais. Todo dia, tweetava e mantinha esse contato com o eleitor. Isso realmente foi um diferencial. Ele conseguiu chegar a milhões de pessoas e venceu a eleição. Certamente que sim. A mensagem do Jair Bolsonaro chegou onde deveria chegar. Os eleitores conseguiram identificar no Jair Bolsonaro uma alternativa de mudança. E do ponto de vista político, essa estratégia foi muito eficiente. Por quê? As demandas dos eleitores em termos de conteúdos da política, e aí vale destacar que a gente vive um momento mais conservador do ponto de vista dos costumes e isso foi utilizado na campanha do Jair Bolsonaro, e também do ponto de vista da crítica ao sistema político como um todo. crítica aos partidos tradicionais, dá para a gente perceber que o partido do Jair Bolsonaro não tem muita expressão no âmbito nem do Congresso Nacional nem da sociedade. Então, o mote da campanha dele em alguns momentos era de que o partido dele é o Brasil, é o país. Então, ele fazia um discurso abrangente do ponto de vista dos eleitores dele, e, obviamente, tinha uma série de conteúdos ali da campanha dele, que conseguiam chegar pelas mídias sociais. E aí vale destacar que, do ponto de vista daquilo que os eleitores queriam, ele conseguiu não só por WhatsApp, mas também na construção de uma imagem pela rede social, pelo Facebook, pelo Twitter, que acabava que repercutia na televisão. Então, enfim, era uma articulação de discursos ali, de utilização dos meios digitais, que, de uma maneira ou de outra, a mensagem chegava. E uma mensagem muito coesa, uma mensagem muito unificadora, assim, da imagem do candidato, que tentou ser desconstruída pelo candidato Fernando Haddad, mas não foi o suficiente para poder desconstruir a imagem do Jair Bolsonaro, que tinha uma estratégia de campanha muito voltada para a questão da segurança, tratava dos conteúdos da política muito articulado com a ideia de uma crítica aos governos do PT, por um lado, e, por outro lado, uma visão transformadora, ainda que não tinha um conteúdo político definido, mas era uma mensagem que chegava com muita eficiência na visão dos eleitores, para os eleitores. Acho que a gente pode afirmar, com certeza, que as mídias digitais tiveram uma importância fundamental, porque ele tinha oito segundos na televisão, o Alckmin tinha seis minutos, quer dizer, a mensagem dele pela televisão, ele não conseguiria chegar. Eu acho que tem um ponto interessante, e aí, continuando o que o Lucas falou, primeiro, as mensagens chegam pelo celular, então elas são curtas, e isso foi uma característica. São mensagens curtas, são quase que memes. Vamos acabar com a força do crime, vamos atacar, vamos reforçar a política. Então, são pequenas mensagens que chegam na tela do celular. Essa tela do celular, a população vê a qualquer hora, a qualquer momento, no caminho do trabalho, em casa. Então, isso cria essa imagem quase que totalizante do candidato. Isso foi muito bem aproveitado por ele, ao passo que os discursos mais longos, mais elaborados, de outros candidatos, não tinham a mesma repercussão. Então, ele fez isso, na verdade, não foi uma invenção da política aqui no Brasil. Repetiu-se, de uma maneira muito bem sucedida, a campanha presidencial de 2016, nos Estados Unidos, que elegeu o presidente Trump, que usou muitas dessas características do uso das redes sociais. Lá, mais o Facebook do que o WhatsApp. O WhatsApp não é popular nos Estados Unidos. Lá, são populares os dispositivos de SMS e o Messenger, que é o de mensagens do Facebook. E tem uma característica interessante que, por que o WhatsApp foi usado no Brasil? Primeiro, porque ele é muito popular, 120 milhões de brasileiros. E por que tem 120 milhões de brasileiros? Porque ele é quase gratuito para quem usa. Então, o fato de que isso vem acoplado nos pacotes das operadoras, isso facilitou demais. Então, as pessoas comunicam sem nenhum gasto. E isso permite que se faça um envio em massa de mensagens, todo mundo passa tudo. Essa é uma característica brasileira, diferente dos Estados Unidos. E o WhatsApp é uma rede fechada. Então, você tem dificuldades para os organismos oficiais, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não conseguiu, não consegue entrar, porque é uma rede fechada. E essa foi uma grande crítica, o TSE. O TSE, só antes do senhor colocar, professor, o TSE, no primeiro turno, acho que não trabalhou tanto, criou um grupo de estudos, mas no segundo turno ele viu que aquela coisa, poxa, eu tenho que entrar no WhatsApp, porque eu não consigo. E a gente entrou com as questões das fake news, eles chamaram representantes do WhatsApp, do Facebook, para tentar diminuir essa questão toda no segundo turno. Então, demorou um pouquinho para entrar. Pois é, o WhatsApp tem algumas características que tornam diferente de outras mídias sociais. Primeiro, a comunicação dentro dos grupos ou entre as pessoas, ela é criptografada. É impossível de saber o que um, o que eu mando, por exemplo, para o Lucas ou para você. Você não sabe a fonte, você recebe a mensagem, você não sabe quem partilhou primeiro. E o conteúdo dela, quem é externo a essa comunicação, não vê. Inclusive, o próprio WhatsApp não tem acesso a esse conteúdo. Então, é cego, você não sabe o que está sendo comunicado. Há uma possibilidade nos chamados grupos públicos, mas os grupos públicos não representam, de uma maneira tão ampla, os grupos privados, que são onde essas conversas ocorrem mais intensamente. Então, o fato de ser criptografado que impede que o conteúdo seja verificado por autoridades ou pelo próprio WhatsApp. Segundo, os grupos privados são fechados. Então, também não se entra ali se não houver uma autorização do administrador. E terceiro, é de baixo custo. Então, essa combinação fez com que ele explodisse o uso nessa campanha política. A gente já tinha um exemplo da greve dos caminhoneiros no Brasil, que foi um evento nacional, que foi todo feito ali até os governos entenderem que eles estavam no movimento digital, eles estavam agindo da forma analógica, ainda fazendo reuniões, chamam as pessoas aqui, e o movimento explodiu. E rápido. E rápido, não tem como segurar. Agora, Lucas, a Organização dos Estados Americanos enviou representantes para acompanhar a eleição no Brasil. E eles declararam que essa eleição é sui gênese, ela é a primeira no mundo em que acontece tanta fake news usando as redes sociais. Então, é um problema que eles vão ter que estudar para evitar, até porque nos Estados Unidos a gente tem eleições no ano que vem. Esse ano tem eleições, em novembro tem as eleições do meio termo, do meio período. E depois, mais à frente, eleição presidencial. Então, é um exemplo que a OEA está preocupadíssima. E o TSE, como a gente falou no início, também teve muitos problemas para entrar. Acho que no segundo turno diminuiu um pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão da fake news, o que ela mexeu com essa eleição. Bem, do ponto de vista do procedimento eleitoral, o Brasil é um país que cumpre de uma maneira muito rígida, muito correta, muito tranquila a questão eleitoral. Do ponto de vista do conteúdo que se faz, que influencia a escolha dos eleitores, aí eu vejo que a democracia brasileira tem problemas. E aí essa, que foi uma eleição fortemente marcada pelo uso da tecnologia, tecnologia, a tecnologia do smartphone, da internet, da rede social especificamente, dá para perceber que existia muito uma indústria de proliferação de notícia falsa, e isso foi modificado antes do final do segundo turno, mas o efeito já estava dado. Eu costumo dizer que a fake news é uma espécie de mentira perfeita, porque ela parece tão adequada, ela parece tão coerente com aquilo que a expectativa das pessoas em relação à desconstrução de determinada reputação, ou à construção de determinado evento, que esse tipo de estratégia de campanha, ela tem um efeito muito rápido de desconstruir determinada forma e, como se diz, cai na boca do povo. Quando isso acontece, determinada proliferação de fake news, e isso aí é uma questão que deve ser discutida, inclusive, do ponto de vista do conceito de imprensa livre, a gente tem numa democracia imprensa livre, mas se a imprensa é livre e ela concorre com um conjunto de formas de disseminação de informação que são propositalmente falsas, a gente tem, de fato, um problema para a democracia, um problema para a construção de processos políticos que são baseados em um critério mínimo de validação de eventos, de fatos e da construção, digamos assim, do capital político de algum dos candidatos. Então, eu vejo essa questão da OEA ter identificado a eleição brasileira como uma eleição fortemente marcada, influenciada pelas notícias falsas. Eu vejo que a eleição dos Estados Unidos, do Trump, também foi influenciada pelas redes sociais, pela internet, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu não vejo que, na eleição dos Estados Unidos, a fake news foi tão idêntica à fake news propagada na eleição brasileira. Era outra plataforma, era o Facebook no Brasil, foi o WhatsApp. Então, essas duas plataformas e o WhatsApp é o que o professor Virgílio disse. Eu vou só fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para fazer essa análise de fake news com o professor Virgílio Almeida, que estava nos Estados Unidos na eleição do Trump. A gente volta já já. Estamos de volta com Rede Mídia, que hoje analisa o resultado das eleições fake news, a campanha pela internet, eu estou aqui com dois especialistas no assunto. O professor Virgílio estava nos Estados Unidos na eleição do Trump. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência lá. E você era professor em Harvard. Como é que foi recebida a eleição do Trump naquela época? Pois é, eu, em 2016, fui professor visitante na Universidade de Harvard. E em novembro de 2016 foi a eleição do Trump. Foi uma surpresa, não se esperava isso. E aí começou-se essa discussão, qual foi o papel das mídias sociais, em particular do Facebook e do Twitter, que foram as duas ferramentas mais usadas. Na época o candidato Trump usava o Twitter o tempo todo e passou a usar, inclusive, durante a presidência. Então houve aquele impacto daquilo que não era previsto e, posteriormente, tentar entender o processo dessas mídias sociais. Acho que é algo que vai ter que ocorrer no Brasil agora, como que elas fizeram. Nos Estados Unidos houve um fato que chamou muito a atenção e que tem sido questionado pelo Congresso, que foi o uso da chamada publicidade direcionada. Manda-se uma mensagem específica para você, outra para o Lucas, outra para mim. Cada uma adequada ao que eles acham que você, eu e ele pensamos. Esse é um ponto. Agora, como é que as fake news entram nessa história? Tem dois aspectos interessantes. O primeiro é que o termo fake news tornou-se popular a partir da eleição do presidente Trump. Ele não era popular. Então ele passou a ser popular e ele tem duas conotações. Uma, quando se quer atacar a imprensa, a imprensa é fake news. E outra é que a disseminação das informações falsas, com um intuito específico, ou de denegrir, ou de desconstruir um candidato. Fake news, ou notícias falsas, não são um fenômeno novo. No Brasil, em 1945, na primeira eleição após a ditadura de Vargas, havia dois candidatos, o candidato general Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes era o candidato com mais possibilidades. E surgiu então uma notícia falsa dizendo o seguinte, o brigadeiro Eduardo Gomes disse que não precisa de votos dos marmiteiros, que era a classe trabalhadora. E isso, feito pólvora, se espalhou. Era boca a boca, era um panfleto. Ou seja, eventualmente, propagandas em jornais ou rádios. A diferença é que nós podemos perguntar o que difere a notícia falsa daquela época para cá. Três pontos são essenciais. Primeiro, que a notícia falsa, nas redes sociais, ela atinge um número muito grande de pessoas. Ela tem uma escala muito grande. Segundo, a rapidez com que ela se dissemina. E terceiro, a quantidade de notícias falsas. Então, esse exemplo que eu dei foi uma notícia falsa na eleição. Agora são milhares. Então, são essas as diferenças que a democracia vai precisar de aprender a tratar e criar os pontos de equilíbrio, de balancear esses fenômenos. Pois é, nessa relação de balancear e de ter o contraponto, perguntar para o Lucas, o papel da imprensa. O que aconteceu nessa eleição do Brasil? Fake news nas redes sociais. A imprensa, os veículos tradicionais, criaram ferramentas de checagem de informações. Surgiram as agências de checagem. O New York Times, na semana passada, publicou um editorial em que dizia o seguinte. Olha, Facebook, Instagram, Twitter, criem os seus filtros aí. Contratem jornalistas que façam já esse filtro. Porque o que acontece? As notícias saem nas mídias digitais. A imprensa é que tem que checar se aquilo é fato ou se é fake. Então, jogou essa responsabilidade toda na imprensa oficial. Como é que você vê essa questão do contraponto? Qual é o papel da imprensa? E se realmente as plataformas digitais deveriam também ter o seu primeiro filtro? Bem, a gente vive num momento, tem uma dinâmica por causa da tecnologia que empodera o usuário, o leitor, o cidadão. E é uma crise de credibilidade. Porque o cidadão é bombardeado por fontes múltiplas de informação em que ele não tem mais um critério relevante para poder dizer assim, ah, não, isso aqui passou por um critério de checagem. Então, ao contrário de um veículo tradicional, um jornal impresso, uma televisão, um rádio, em que existe sim uma credibilidade conquistada ao longo de tempos, de anos, décadas, a rede social, a mídia social, ela é completamente colocada na mão do usuário, do cidadão, como uma tecnologia que vai facilmente disseminar notícias. Então, todo mundo vira, digamos assim, possível disseminador de notícias. Então, é um poder que o cidadão passa a ter, mas ao mesmo tempo é um risco que a gente pode imaginar. Porque esse risco é o risco de não ter uma checagem. Agora, do ponto de vista da possibilidade do cidadão checar essa notícia, é muito difícil. Então, o que eu acho que é o papel da imprensa na democracia é fazer o exercício da reportagem do que acontece na política, do que acontece na cidade, entendendo a cidade como a metáfora da política, da vida coletiva. O papel do jornalista, o papel da imprensa é levar isso com o critério maior de informar, o critério maior de construir uma opinião, mesmo que seja favorável ou contrário, mas sempre tem uma linha editorial. Mas na democracia a gente vive essa crise da informação, a fonte da informação. Então, se a tecnologia empodera e todo mundo vira jornalista em potencial, cientista em potencial, analista em potencial, porque as pessoas vão construindo ali um perfil, ao mesmo tempo esse perfil das pessoas também vai sendo, digamos assim, modelado por um, eventualmente por um algoritmo, eventualmente por uma tag, por uma etiqueta, que ele vai sendo jogado ali, eventualmente para os extremos, daquele tipo de socialização, daquele tipo de opinião. E eu vejo que a imprensa vive uma necessidade na democracia contemporânea de se remodelar no sentido de construir uma nova forma de interação. E eu acho que é isso que é o desafio. Produzir conteúdo é mais difícil em uma sociedade em que uma notícia ou uma novidade pode ser disseminada em menos de, em coisa de segundos. Isso aí é um desafio novo. Vigílio, como é que o presidente eleito, Bolsonaro, vai usar as redes sociais a partir do dia 1º? Bom, a partir de amanhã, agora a partir do dia 1º de janeiro, como o Trump eleito ainda usa muito o Twitter para divulgar suas mensagens, suas ideias. Como é que o Bolsonaro vai usar? Pois é. Vamos basear no que já aconteceu, o que acontece nos Estados Unidos e o que tem acontecido com o agora presidente eleito, Bolsonaro. Ele tem usado o Twitter para colocar os fatos. Interessante lembrar que o Twitter são 240 caracteres. Então tem que ser mensagens pequenas e ele tem feito isso muito bem. São mensagens pequenas que a população logo captura o que ele quer dizer. Então ele provavelmente deve seguir nessa linha. O presidente Trump tem feito isso na presidência. Ele tem governado deixando de lado as mídias tradicionais, os encontros com a imprensa. Ele tuita às 4 horas da manhã sobre um determinado fato. Ele demite secretários pelo Twitter. Ele cria os fatos políticos nas pequenas mensagens do Twitter, nas horas menos esperadas. Esse tem sido a tática que o presidente Trump tem usado nos Estados Unidos. O presidente eleito no Brasil provavelmente vai seguir uma linha disso, já que durante a campanha o uso do Twitter, dos tweets dele deram muito resultado. Provavelmente ele vai fazer disso uma ferramenta de ligação direta com o público dele e com grande parte da população. Lucas, o Steve Bannon, que foi ex-assessor do Trump, numa matéria publicada nessa segunda-feira na Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, que se não fosse pelo Facebook, Twitter e outras mídias sociais, teria sido 100 vezes mais difícil para o populismo ascender do Bolsonaro, porque ele não conseguiria ultrapassar a barreira do aparato da mídia tradicional. Ou seja, ele encontrou uma resistência na mídia tradicional, foi para as redes sociais e conseguiu ser eleito. Eu te pergunto isso, como é que vai ser esse equilíbrio agora do presidente eleito, o Jair Bolsonaro, com a mídia tradicional? Bem, a gente tem que lembrar que em qualquer sistema democrático contemporâneo, a gente tem instituições políticas. E essas instituições, elas não servem somente para resguardar os direitos, elas servem para evitar mudanças bruscas na sociedade. Então, as instituições são pontos de equilíbrio, são filtros para que determinadas vontades efêmeras ou duradouras não predominem na sociedade, não acabem colocando em risco determinados direitos, determinadas formas de vida. Pois bem, o que é o populismo, como se define na ciência política? É uma mediação fora das instituições, é uma relação direta, baseada no carisma ou baseada na liderança pessoal, entre uma liderança, um líder ou uma líder, e o povo. Essa categoria é um tanto quanto difícil de ser caracterizada do ponto de vista sociológico, mas é uma relação direta. Então, o populismo não tem mediação por instituição. Então, nesse sentido, o populismo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, é o líder e o povo. E aí, essa dificuldade que se tem de ultrapassar essas barreiras, é exatamente o que tem de mais precioso na democracia. A democracia e as instituições da democracia representativa são aquelas que conseguem fazer com que a vontade popular soberana seja respeitada e que determinadas regras básicas do convívio humano sejam respeitadas. Pois bem, o que aconteceu nessa eleição? Essa eleição foi uma estratégia do Jair Bolsonaro que conseguiu furar, que conseguiu desbloquear esse filtro da imprensa, que tem muito a ver com valores, que tem a ver com determinada concepção do que é a democracia representativa, etc. O que aconteceu? Determinadas falas, determinados conteúdos da campanha do Jair Bolsonaro não sairiam de forma alguma na imprensa tradicional. Só era possível disseminar determinados discursos, e aí sim, os conteúdos da campanha do Jair Bolsonaro só eram possíveis, digamos assim, num contexto em que o politicamente correto não vigore. E aí, essa é uma crise também de uma determinada visão da política, muito nessa perspectiva de uma onda mais conservadora do ponto de vista dos costumes e mais liberista ou liberal do ponto de vista da percepção do que é o papel do Estado na economia. E essa onda da direita e da esquerda se repete na história, no Brasil agora a direita está no poder. Só para a gente ter um minutinho ainda, eu queria que vocês falassem rapidamente os prefeitos que vão tentar a eleição daqui a dois anos no Brasil. Vamos seguir essa mesma linha? Rapidamente, por favor. Pois é, eu acho que como deu certo, as próximas campanhas... A receita está dada. Está dada. Mas eu acho que tem um ponto a observar. A tecnologia, principalmente a tecnologia digital, vai muito mais rápido que as instituições e que o governo. Então, o governo agora e as instituições democráticas, estabelecidas, elas têm que pensar assim, como fazer para criar as formas de equilibrar esse processo tecnológico. Então, há um espaço muito grande para se estudar, para se criar novas regras, novos regulamentos para as próximas eleições. Lucas, é nessa linha o que você pensa? Bem, nas próximas eleições é difícil da gente avaliar se vai ter algum tipo de inovação. Fic News com certeza vai ter. Ah, com certeza. Ainda mais no contexto municipal, no contexto local, em que você tem ali determinadas formas de socialização política que são muito mais próximas. A mediação não é tão imediata. Então, eu vejo aí uma possibilidade de uso e abuso das fake news e das mídias sociais. Que haja esse equilíbrio, que a gente deseja que haja um equilíbrio, que a gente tenha uma eleição mais democrática e que siga nessa linha. Vamos aguardar. O Redimir está terminando. Eu agradeço aqui a presença do Virgílio, professor Virgílio Almeida, da Ciência da Computação, da UFMG, e Lucas Cunha, cientista político. Muito obrigado pela presença aqui no Rede Média. Obrigado. A gente se vê na próxima terça-feira, 8h45. Até lá. A gente se vê na próxima terça-feira, 8h45. 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 A gente se vê na próxima terça-feira, 9h45. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri